Um rapaz foi preso suspeito de furtar um celular numa loja no centro de Muriaé, na zona da mata. Alô meu povo querido de Muriaé que tá assistindo o Balanço Geral. Segundo a polícia militar, as câmaras de segurança do local registraram a ação, por isso ele teria sido reconhecido. Aqui é o negócio. Tem bandido que não liga pra nada, né? Tem cara que rouba as coisas, aí a câmera vai e mostra o rosto, aí a polícia reconhece. O suspeito foi abordado numa rua, com ele os policiais encontraram o aparelho de celular e adivinha o que mais? Aquela é a camiseta que ele usou no crime, o celular que ele roubou e adivinha o que mais? Uma bucha de maconha. Olha lá. Apesar de estar com o celular, ele negou o furto, ele disse que teria recebido o telefone como pagamento de uma dívida. O rapaz foi levado pra delegacia de Muriaé. Ele tá sentado na viatura, se eu fosse policial ou militar, eu punho ele sentado em cima do cone. Tem um cone dentro da viatura lá. Sentava ele em cima do cone. Encaixa no cone, senta no cone. Ô povo maconheiro! Ô povo maconheiro!